E a Secretaria do Estado da Educação decidiu homenagear os 65 mil docentes da rede estadual de um jeito original, com uma exposição fotográfica. Nove professores da Rede Estadual de Ensino do Paraná tiveram as suas rotinas registradas em 90 fotografias expostas no hall de entrada da Secretaria da Educação neste dia do professor. A Mostra 50 Minutos – Retratos da Escola Pública do Paraná é fruto de um trabalho de dois meses realizado pelo fotógrafo Lucas Fermin. As imagens captam as muitas nuances do dia a dia e representam os 65 mil docentes de diversas áreas espalhados nas mais de duas mil escolas do Estado. A exposição ficará em cartaz até o fim de outubro na sede da SEED em Curitiba.